Cerca de 1 milhão e 600 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial do Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, conhecidos como PIS-PASEP, como podemos ver aqui no telão. Cada um tem direito a R$ 880,00, que é equivalente a um salário mínimo. O prazo para o saque desse valor é no dia 30 de junho. E quem, para saber se você está na lista, tem direito ao abono do PIS-PASEP, é só ligar para a Central Alô Trabalho, no número 158, ou para o 0800 da Caixa Econômica Federal, que é o 0800-726-0207 e do Banco do Brasil, 0800-729-0001.